A galera vai pirar, né? Vai, vai pirar. Não, é outro lado. Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui de manhã cedo. Vamos ver, vamos ver. Cadê, cadê, cadê? Fala comigo, Charles! Feliz, my bro, o cara mais vergonhoso de aparecer na câmera desse mundo, o universo. Por que que você é assim, cara? Você não precisa ter vergonha. Eu sou acostumado com câmeras, não. O outro cara que colou aqui, o Mano Jr. Colou com o nome. Tranquilo, vamos embora, vamos embora, tomar um café e partiu. Nossa, mano, tomou. Você tá com a cara muito bora, não. Tomou, tô acordando agora. Mas vamos, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Fala aí, galera, beleza? Está começando aqui mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Joe. Estou aqui atualmente na Valsana Break. E, rapaziada, eu queria falar pra vocês bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei de onde você está assistindo e qual horário é aí. Mas, mano, lembrando que você é sempre capaz, beleza? Você, essa pessoa aí que tá assistindo aí, vocês aí, no outro lado da tela, você é capaz. Nunca deixe ninguém, ninguém mesmo, ninguém. Ninguém atrapalhar os seus sonhos, não deixe nunca ninguém falar não pra você. Corra atrás, porque se você falar que vai ser, é porque vai ser, meu parça. Não adianta. Se você for atrás, se você correr atrás do seu, você consegue. Eu quero falar pra vocês que hoje eu acordei animado, inspirado. Tô mais animado que o normal, mano. Os caras colaram aqui, me acordaram oito e pouco, agora sou já o quê? Oito e meia? Oito e quarenta, é. Tive que tomar banho e tudo mais. Eu tenho que mostrar pra vocês hoje o carrinho aqui do Charles, essa M4. Eu queria ligar ela, mano, pra ver como é que é e tudo mais. Nossa, nossa, olha esse carrão, galera. É uma M4. Essas três cores aqui, pra mim, é o que mais dá o tchan no carro, sabe? É o charme do carro. Não sei porquê, mas, tipo, pra mim é a melhor parte. Não sei você, Charles. Isso aqui é muito lindo, mano. Lembrando que é uma BM, né? Que nem a I8. É filha da I8 isso aqui. Brincadeira, galera. Isso aqui é muito motor, tá? Tem 4 zonas, olha os detalhes vermelhos. Detalhe é um vermelho aqui. Aqui dentro também. Nossa, vamos ligar. Que isso, é muito pequeno essa paradinha aqui. Onde que liga? Nem sei onde que liga. Meu amigo, ó. Gostei, gostei. Vocês mexeram no escape, né? Mexeu, né? Tá muito mais alto. Ó, 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 vai. Se você ainda tá meio perdido e não sabe o que a gente vai fazer, mano, primeira coisa do dia é tomar um café da manhã. Eu vou sair agora, eu e o Júnior de I8, a gente vai lá parar aqui perto de casa no lugar brasileiro pra tomar café da manhã, porque a gente precisa comer um negócio, precisa ganhar uma energiazinha e sem comida, mano, sem café da manhã não rola. Geral, tipo, não rola mesmo, porque, mano, dá a minha energia do dia, sabe? Então eu vou pegar, sabe, um misto quente, alguma parada assim, um suquinho natural de laranja, não sei ainda. Partiu, menino? Agora? Vambora? Bora, bora, bora. Vambora, vambora. Com dificuldade de entrar aqui, porque a porta abre desse jeito. Júnior, tem um jeito certo pra entrar, tem um jeito certo. Você tem que, ó, ó, aprende. Tem que jogar a câmera pra frente, bundinha pra trás e cai. Então vamos lá, a porta tá aberta, câmera pra frente, bundinha pra trás. Oi! Eu não consegui dizer. Sentei a cabeça aqui. Bom, vai ter outras oportunidades, eu vou tentar de novo entrar e sair aqui, porque é difícil. Meu amigo, mas sabe por quê? É culpa da Emily. Olha como é que o banco tá alto e você tá mal pra frente. Emily, poxa. Ah, essa não valeu então. Eu vou ter outra chance de entrar certa no carro. Fechado. Editor, mano, aquela ediçãozinha pra nós, pra gente acordar naquele pique. E 3, 2, 1... Galera, mais um dia tomando café aqui no Pão Gostoso aqui em Orlando, do lado do Camila. O lugar é maneiro. Eu e o mano Charles aqui. Ei, a gente tem que pedir o nosso chinelo da Calvin Klein pra ele, né? Isso. É. Não é só a Calvin Klein não. Fazer pena. Não é só a Calvin Klein não. Não é só a Calvin Klein não, a Rafa também. É? É. Caraca, mané. Só nas marcas Zika, né? Ah, tá. Então você não deu bom. Ah, 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 ah. Que isso. Não. Vou até fazer uma edição com uma música sensual aqui agora. Isso é muito sensual, hein, Charles? Aham. Então galera, eu queria hoje introduzir pra vocês um canal novo aí no YouTube do Mano Júnior, porque ele vai estar me ajudando aqui em Orlando. E não é tipo, ah, o Júnior vai trabalhar pra mim. Não, não. O Júnior é amigo nosso, o Charles é amigo nosso. E o Júnior vai estar fazendo um favorzaço pra mim enquanto eu estiver no Brasil, porque o meu carro vai estar em uma mudança. Em uma mudança e tudo mais. Vai ser um vídeo futuramente, mas o canal do Júnior já vai estar aí na descrição. É o primeiro link, pode ir lá se inscrever, porque mano, ele vai postar uns conteúdos da Iod que só pode ver pelo canal dele, não vai ter como ver pelo meu. E ele que vai cuidar dela aqui, meu Deus. Júnior, você viu já o projeto, você acha que vai ficar bom? Não, não pode falar. Não pode, não pode. Tá certo, gostei, gostei que você não dá spoiler. Vai ficar bom. Gostei, já gostei. O pessoal vai se surpreender. É, eu acho também, hein. O pessoal já acha aí oito. Chamativa, agora. Vai ficar. Muito melhor. É, e o Júnior? Olha, tem que assistir. O Júnior vai mostrar tudo pra nós aí quando eu estiver no Brasil, vai mostrar como é que vai estar o processo dela, tudo. Ele vai ficar indo gravar também alguns takes pra mim, pra postar no canal. E fotos pro Jones Garage, arroba Jones Garage Underline, que é o Insta do meu carro. Se você ainda não segue, a gente já bateu mais de 100 mil lá. Então vamos subir. Um milhão, mano. Vamos ser o carro mais famoso do Brasil. A página de um carro. Nossa, com um milhão, imagina. Aí oitazinha tem um milhão. Não tem, né? Eu já vi página com mais de 300 mil, mas não é um carro. São carros. E não é da mesma pessoa. Não, não é um só. Não é um dono só. Então é uma meta agora o nosso canal da gente bater um milhão naquele Insta, beleza? Um milhão, arroba Jones Garage Underline. Esse aqui que tá aparecendo. Vai lá. E aí, Diego, eu tô comendo. Um milhão, um milhão, um milhão, um milhão. Que é o café não é bom, mano. Na moral, muito bom, muito bom mesmo. Tá bom, Junior? Não. Não? Não. Tá bom, não, né? Bom demais, Junior. Então deixa aí que eu vou comer depois. Carlos quase que bate, hein? Quase que perde. Quase que o carrinho vai pro saco. Faltou um cabelinho. É. Então, galera, eu não ia nem vir aqui hoje, mas eu decidi vir pra cá, né? Pra cá. A gente ia fazer outra parada hoje com o carro, mas eu e o Junior, a gente, chegou aqui. A gente chegou na Ultimate Raps, porque eu, sim, quero fazer algo especial pro meu carro, pros 4 milhões aqui no canal. Mano, eu estou ansioso, já tenho alguns projetos em mente. O Junior já viu a papelada. Já, já vi. Mas a gente tem que definir, tipo, ele tá com as paradas pra gente ver na mão. Na mão. Definir, olhar, escolher, vai ser assim, vai ser assim e bora. Olha só como é que tá o carro, mano. Nossa senhora. Tá bonito. Eu acho que tá bonito. O carro é bonito, mano. Vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Vai ficar melhor. E olha só, como é que vai funcionar tudo isso? Lembrando que vão ser vocês que vão escolher a cor do meu carro. Lá no Instagram dele, arroba jonsgarage underscore, que é underlinezinho, está aparecendo agora. Eu vou postar lá no feed e você vai comentar se quer o número 1, o número 2, o número 3. Vai ter 3 fotos. Na número 1 você fala, quero o número 3, não o número 2 e nem o número 1. Aí você coloca nas 3, tá ligado? Tipo, não quero esse, não quero esse, aí quero esse. Literalmente isso. Você entendeu mais ou menos ou ficou difícil de entender? Ficou difícil, mano. Ficou difícil? Ficou difícil. É. Eu quero o número 2. Eu não quero um, quero dois, não quero três. Melhor, melhor, Júnior. Melhor. É melhor. Só comente na que você queira que ganhe. Comenta, eu quero esse. Na que você queira que ganhe. Fechou? A que você não quiser lá, comenta, não quero esse. Só isso. Agora ficou fácil. Agora ficou fácil. Parei de me enrolar. E eu também queria falar pra vocês, o Instagram da Ultimate Raps, aqui da Flórida, está aparecendo agora, eles que vão estar fazendo o serviço pra mim aqui, mano. Olha os stories dos caras que ele vai estar postando coisa da Mini 8, eles vão trazer uns conteúdos exclusivos no Insta dele. O Júnior também no canal dele do YouTube. E o Júnior também no canal dele do YouTube. E o Júnior, quem vai me ajudar com mais fotinha quando eu estiver no Brasil. Seu Júnior, vai aqui, vai ser ele. Enfim, vamos. Eu tô confiante, tô confiante. E aí, Fábio, de boa? Tranquilo? Beleza? Quanto tempo, hein, mano? É, foi você que ia fazer. Ah, tá aí, né? Você viu quando eu comprei. Você foi lá, você não lembra? Tá com os bugs em Miami, né? É, tava em Miami. Ela tá meio suja porque meu amigo Rabicó falou que ia lavar ela. Não sei se tá vendo aqui o que eu te falei, se dá pra dar uma moral polindo. Ó, tá arranhado. Tem aqui também um pouquinho de arranhado. Eu achei que ia ser pior, não é tão... Não tá tão ruim, não? Dá pra salvar? Dá, dá, dá. O Afri vai te amar, sabia? Nossa. Se tem que mandar foda pra ele, tá ali, sabe? É, ô, louco. O problema aqui vai ser depois que você tirar, né, velho? É só isso aqui? É, só isso. Aqui talvez, aqui talvez... Ah, apesar que essa peça aqui, ela vai ficar preta no rap, tá, mano? Vai ficar preta. Pra ficar bonita, entendeu? Aham. Mas só que vai ficar isso aqui, esses detalhes, sabe? Só as coisas que ele falou aqui agora, eu já vi que vai ficar animal. Nem fomos lá pra dentro ainda, olhar o projeto. Só o que ele falou aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assim, já vi que vai ficar doido. É, vai ficar doido. Tô confiando nele, ele não é um cara de mar, não. Ele vai cuidar daí, vai cuidar. O Fábio vai cuidar. O trabalho é pra isso. Você vai ver, Júnior, você que vai tá vindo aqui pra ver o processo, tirar foto, tudo mais. Ele que vai vir. Enquanto eu estiver no Brasil, ele vai filmar pra mim algumas coisas. E ele vai dar o pagamento final também? Ah, isso aí você já recebeu, você já recebeu. Você já recebeu, independente da cor, você já recebeu. Roubou meu cartão, gastou uma notinha alta. Mas é a vida, né? A gente quer fazer uma parada maneira, tem que gastar mesmo. Tem que gastar. Entramos aqui agora, o Júnior já está aqui. Ansioso? Nossa. Não é só você não, beleza? Eu também tô. Muito ansioso. É, galera. Meu amigo, a gente vai mostrar pra vocês aqui vários projetos. Olha só o Cadillac. Eu lembro desse Cadillaczinho aí, hein? Eu quase fiz o meu nesse Nike. O meu ia ficar assim, Júnior, o meu Cadillac. Não, ia ficar doido, hein? Mas você já tinha esse? Eu tinha um, mas não era esse V, não. Esse já tinha esse carro adesivado? Você ia fazer um tipo preto, puxado? Esse já é do cliente, já. Ah, já é do cliente. Você não ia poder fazer, Júnior? Ah, pode sim. Igual, mano. Não, não ia ser igual. Não ia ser igual. Ia ser diferente. Eu ia fazer com vermelho. Ah, ideia. Mas seria a ideia de camuflado, tá ligado? Isso é uma tensão em onde vai. Onde vai. Quem que não olha? É, rapaz. Meu amigo, eu tô ansioso. Você vai ver o processo. Eu vou chegar e vai, tipo, vai ser... Falar assim, Júnior, vai ali ver o carro. Tô achado. Nossa, meu amigo. Sabe o que tem que ser pra quando eu chegar? Tipo, eu chegar em casa, ele tá lá dentro da garagem. Eu chegar, você abrir a garagem e eu olhar assim, tipo, me... É, tem que pegar uma reação... É, tem que ser aquela reação de primeira, sabe? Vamos pensar no... Vamos pensar numa descoberta do novo carro. Ah, você vai ter que inventar isso aí, Júnior. É pra você, mano. Deixa comigo. E aí, vocês aí. Vocês estão vendo agora esse vídeo em preto e branco, porque a gente não pode mostrar o projeto que a gente tá trabalhando. Temos aqui três modelos de carro com três cores diferentes. Uma cor aqui, outra aqui, outra aqui. Vocês estão vendo no preto e branco, então não tem diferença. Mas vai estar lá no Insta, que nem eu falei pra vocês. Pra vocês votarem o número um, número dois ou número três. A gente tá finalizando alguns toquezinhos que eu tô pedindo aqui e tudo mais. Pra ficar bonita. Tá bonita ou não tá? Eu vou parar de falar, que senão vai sair spoiler. Vai sair spoiler. Só vou falar. Tem que assistir o... Tem que acompanhar. Tem que acompanhar. A galera vai pirar, né, velho? Vai, vai pirar. Não, é outro carro. Vai mudar. Vai mudar completamente, tudo. É outro carro. É outro carro. A minha frase no Insta é... Se a cor ganhar, vai ser tipo... Agora podem me chamar de Alibaba. Combina, não combina? Tá ligado, né, Fábio? E aí, Fábio, quais cores que eu devo perguntar pra galera aí e votar? Tchau. A gente escolheu três lá, né? São três cores que escolhemos, né? Tem a preta, uma da... aquela aí, oito preto que eu te mostrei. Pertão, fosco. O dourado. Tem dourado, né? Quatro milhões, podia ser um dourado. O azul também não ficava tão ruim. E ó, também tem um azul cromado, galera. Nossa, e aí? O preto cromado, já vi uma também, uma BMW, sim. Mas eu ficarei entre o preto, o dourado, para uma outra cor diferente aí. Olha, eu vou jogar umas cores loucas, beleza? Beleza. Vou falar o verde. Galera, opção um vai ser verde. Opção dois vai ser o dourado. E opção três vai ser esse laranja aqui, que eu já vi uma Lamborghini muito top com esse. Um parceiro meu lá de Miami. Miami tem. Então tá aí, três opções, vai lá no Insta votar, joguei. Então galera, a bateria da câmera acabou ali dentro, mas enfim, são essas três cores aí para vocês escolherem. E mano, mostra o shop aí de vocês agora, que a gente tá querendo ver, hein? Nossa, tem uns carrinhos hoje aqui, um Porsche. Um portezinho. Caminete totalmente customizada. Esse aqui é do um cliente, nossa. Ele botou pretona? Não, ele vai fazer, a gente tá fazendo, tá vendo? Tudo customizado, tudo modificado. Ô, louco, caraca. Olha isso aqui. Esse é um cara que mexe com armamento aqui em Orlando, e ele vende, faz arma, faz tudo aqui para a polícia de Orlando, para os Estados Unidos, para a Army. Então ganha muito dinheiro. E o que a gente vai fazer para ele é um desenho de um filme. Ele é fã de um filme, e ele queria, se inspirou no filme, que é que a gente transforme um carro como um barco que tinha no filme. Um barco? É. Então a gente pegou a imagem. Isso vai ser um barco? Isso, a imagem, da maneira que o barco foi pintado, a gente vai transformar o carro do cliente. Nossa. Ele era fã de um vídeo, e o vídeo é de 1970, 1980. Tivemos que alugar o filme, tirar fotos, imagens da televisão, tudo, começamos a desenhar, para transformar o carro. Nossa. Que isso, vai ficar maneiro, hein? Nem começou ainda, tá no processo ainda, né? Já tá no processo, já tá pronto. Aqui é o shopping, onde a gente faz toda a parte da instalação. Vamos fazer esses sets aqui. Ele foi totalmente batido, né? E a gente tá dando vida nele agora. Vamos fazer os detalhes pretos, não vai ficar assim, tudo laranja, né? Não, tô ligado. Mas é isso aí, o último rap é isso aí. O rap fica bonito só quando termina, porque no processo... O processo... Olha só, você vê, tipo, é só uma cor, galera. É só uma corzinha ali. E é difícil pra colocar o rap, tipo... Hum... Eu acredito que tem que ter experiência. Tem que botar... É com vácuo, cola? Como é que funciona? São vários processos. Acho que é o processo de limpeza, principalmente. O material. A gente chama Certicada 3M da Eva. Acho que o material vale muito a pena. Usar um material bom, profissional. E isso faz a diferença na qualidade do serviço, né? Ah, então o meu amigo Rabicó vai ter que lavar bem a R8. Vai. Ele falou. Ele falou, vai pra Miami. Quando voltar, a limpeza é pra minha conta. Falei, então, sem problema, Rabicó. Mas acho que depois que limpar, a gente vai ter que dar uma outra lavada. Olha. Vai ter que limpar bem. A gente desmonta o carro e lava peça por peça, se for preciso. Nossa. Aí é top. É serviço profissional. A maneira de fazer, especializar nesses carros exóticos, assim, carros mais caros. O Fábio, galera, ele faz na Rolls-Royce. Ele faz serviço pelo Lamborghini, pra Ferrari. Tipo, ele mandou várias fotos pra mim no privado dos carros. E agora, graças a Deus, a gente tá especializando em barco, né? Em iate. Barco? E a gente faz... Iate, tipo, de milionário? Isso. Nossa. Os meninos estão agora lá em Miami, trabalhando, fazendo uns iates lá. Fazendo uns projetos legais. Aí, tipo, aqueles iates pretão que a gente vê aí no Facebook e tudo mais? 215 pés, em 5 floors, 5 pés. Meu amigo, ele vai ficar pretão. A gente tá trocando toda a parte interior dele. Nossa. Mais 8 mil pés quadrados. Couto, Junior? Cinco andares de iate que tá sendo o rap. Imagina o valor do rap, meu amigo. O cara... Não, mas pro cara, pro cara que fez isso, não tem problema, né? Pra ele pagar um rap. Se ele pagou um barco desse valor... De cinco andares, quantos... De cinco andares? De 200 e poucos pés. 215 pés. Quanto que vale um iate dele? Eu não sei nem número isso, mano. Pode aceitar na faixa de 450 milhões. 400... Alô, hein? Ah, o rap é de boa, galera. O rap é de boa, isso. Imagina, imagina, imagina. Alô, Fábio, vai comprar seu iate cônico com o dinheiro do rap. Não, galera, isso aqui é tipo zoeira entre nós aqui, mas enfim, o Fábio faz vários serviços profissionais aí, faz um monte de carro, um monte de carro mesmo. Tinha outros lugares também que eu podia ir em Orlando e tudo mais, eu escolhi vir com o Fábio que ele, tipo, mexe já com esses carros mais exógeos, etc, não querendo desmoralizar as outras empresas, beleza? Mas é que o Fábio virou meu amigo também, então eu troco ideia com ele desde que eu comprei a i8, no primeiro dia da i8, ele tava lá. Estava lá na loja. Estava lá. E você soube? Ela ficou um mês parada? Ah, não, vi acompanhando o vídeo isso aí. 30 mil dólares, meu querido, que a BM pagou. Não fui eu e eu ainda paguei mais 8 mil de seguro, por mais dois anos, Lucas. Até 2022 ou 2023 estamos de boa, sem nenhum problema, sem nenhum problema. Então, galera, estamos aqui saindo do Ultimate Raps Florida, eu acho que vai dar bom, mano. Nossa, tô animado. Dessa vez eu não vou dar spoiler da cor ainda, beleza? Mas deixa sua votação lá. Por quê? Porque na última vez eu falei que ia fazer ela camuflada e teve gente no Brasil que logo na mesma semana fez, tá ligado? Querendo ganhar hype, não sei o que foi, mas os caras começaram a fazer. Então, nessa vez eu vou fazer de boa, tá ligado? Fazer de boa, tranquilão, sem avisar a cor e tá feito. Já tá pago, paguei ali. Nossa, o Fábio deu um desconto imenso. Queria agradecer o Fábio pelo desconto que ele deu, senão seria muito mais caro. Claramente, né? Tem que pedir desconto, né, galera? Tá maluco? Mas é BR, pô. Cheguei lá e falei, pô, Fábio, já sabe, né? Aquele descontinho, paraca, não é moral, né? Aí ele deu um desconto e eu paguei muito menos do que o normal que seria. Mas o serviço do cara é excepcional demais, é excepcional, sabe? Excepcional é a palavra certa. É, excepcional, excepcional. E, tipo, bom, é excepcional, né? Só pra falar. Meu português tá zoado. Tô esquecendo um pouquinho de português. É isso, tô animado, vamos pra casa agora. Mano Junior. Peraí, peraí, peraí. Olha o olhinho do garoto. O quê, mano? Vai mudar, não vai? Vai mudar, vai mudar. Eu tô sonhando nisso, sabia? Mano, vai ficar da hora. Vai ficar da hora, vai ficar da hora. A rapaziada vai curtir muito, mano. Até aqui dentro vai mudar a cor. Esse negocinho. Vovora, vamos pra casa. Vovora, vamos pra casa.